Música 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 Foi! O chefe é o chefe, o paque é o papai, Que corpo só é pra quem é forte, não dá pra. Vou tentar que a nossa senhora de nada, Vou falar o que eu vou fazer, E a perda é a dor, E você não pode parar, Desesperado, vem por mim, E te abra, Acreditar que o seu dano é criado, E te abençoar, É que o seu dano se pode, E te abençoar, 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 O que é isso? 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 O que é isso?